Jornal Tribuna da Região, aqui em São Lourenço do Piauí, mais especificamente conversando aqui com nosso amigo ex-prefeito Mazinho. Mazinho, nos fala aqui sobre sua perspectiva aqui em referência à questão das eleições de 2014. Está aí você como uma liderança viva, expressiva aqui deste município, dessa região de São Raminonato. É naturalmente bem conhecido e com vasta experiência no que diz, tocando a questão do conhecimento aí com o povo, relação, relações humanas aí com a região toda. Nos fala aqui sobre sua perspectiva aqui, tendo em vista os prováveis candidatos a candidato a governo do Estado do Piauí. Hoje é nosso caro repórter, nosso amigo, nós estamos aqui, dizia assim que hoje somos ex-prefeito de São Lourenço, mas tem uma boa convivência no município com o nosso povo. E a gente quer dizer o seguinte, esse ano de 2014 nós tivemos, graças a Deus, um bom inverno em relação ao inverno passado. E está aí se aproximando das eleições para outubro deste ano de 2014. E eu sempre aqui estive assim, votando mais ao lado da esquerda, juntamente com o senador Elton Dias, senador João Vicente Claudino. E a minha visão é que vou votar juntamente com eles novamente. E o Marcelo Castro, que é um bom candidato também no resto das duas, filho de São Raimono Lata da região. Mas que o Elton Dias foi um bom governo e acredito muito na campanha do senador Elton Dias. Mas,inho, você tem aí sua perspectiva aí de continuar sempre aí na luta por um São Lourenço melhor, não é isso? Nunca afastamos de São Lourenço desde quando terminou o nosso governo. Estamos aqui no batente, juntamente com o nosso povo, entendeu? Hoje nós temos aí, pela escolha do povo, o prefeito Bire, entendeu? Mas nós temos o nosso lado, temos a nossa posição. E estamos aí na luta, políticos virão apolido de governo, mas depois já se aproxima de prefeito para 2016. E estamos aqui, o nosso grupo tem candidato, sim, não vou aqui citar nome, mas temos candidato no grupo das próximas eleições, a prefeita de São Lourenço. E vamos continuar aqui no batente, junto com o nosso povo. É isso aí, Marzinho. É isso que a gente espera realmente, que você dê continuidade à sua luta política. Parabéns aí pela sua determinação. E vamos em frente, com a certeza de um São Lourenço melhor, não é isso? Eu que agradeço o nosso caro repórter, já que aproveitando a oportunidade, quero convidar aqui, dentro dos seus meios de comunicação, que 14 de junho desse ano de 2014, nós vamos fazer a grande vaquejada em São Lourenço do Piauí. E já eu aproveito aqui para deixar o nosso convite estendido a todo o Piauí, e a todo o Brasil, e a toda a nossa região de São Raimundo, micro região, e principalmente São Lourenço do Piauí. Obrigado, cara. Obrigado, Marzinho. Sempre as ordens, Jornal Tribunal da Região. Um abraço e até a próxima. Obrigado. E 14 de junho desse ano de 2014, nós vamos fazer a grande vaquejada em São Lourenço do Piauí. E de já eu aproveito aqui para deixar o nosso convite estendido a todo o Piauí, e a todo o Brasil, e a toda a nossa região de São Raimundo, micro região, e principalmente São Lourenço do Piauí. Obrigado, Marzinho. Obrigado, Marzinho. E 14 de junho desse ano de 2014, nós vamos fazer a grande vaquejada em São Lourenço do Piauí. E de já eu aproveito aqui para deixar o nosso convite estendido a todo o Piauí, e a todo o Brasil, e a toda a nossa região de São Raimundo, micro região, e principalmente São Lourenço do Piauí. Obrigado, Marzinho. Obrigado, Marzinho. Sempre as ordens, Jornal Tribunal da Região. Um abraço e até a próxima. Obrigado.